E aí, paizão, já chegamos aqui, agora é só aproveitar e esperar as meninas chegarem, né? Ó, já estamos aí na escola, o dia tá bonitão aí, ó, maravilha, né? Os passarinhos voando, dia bonitão, né, paizão? Aí sim, aí, vim, viu, caramba, olha aqui, ó. Isso, até o sangue ali, será que foi de moto que aconteceu? Os camarada ali, ó, tudo bacaninha, já estão tomando um traguinho, bem bacana, batendo um papo, conversando, né? Aqui na frente do Mercadão, do Ponto Verde, aqui, ó. Então, esse que é o legal, bate um papo com os amigos, conversa, né? E assim a vida vai relaxando, né? Uma vida tranquila. É, pai, aqui começou a chuva, ó, e eu vou ter que voltar pro trabalho. Valeu. Vamos lá, né? Fiz o meu intervalinho. Eu vou ter que voltar. Meu Deus do céu, faz muita chuva. Vamos já por aqui, ó, o guarda-chuva. Abrir aqui. Aí. Vamos nessa, então, né? Encarar a chuvinha, pai. Aí, ó. Deixamos a nave e vamos voltar, né? O trabalho, às vezes tem paciente me esperando lá. Tem que resolver. Beleza, pai? Vamos que vamos, pai. Vamos encarar, ainda bem que é sexta-feira já. O pai já saiu, buscamos as meninas. E já deixamos tudo certo aí pra fim de semana. Valeu, pai. Boas tardes por aí. Tá vendo, ó. Já chegamos na escola ali. O sinal ainda tá vermelhão. Agora abriu ali pro outro, pra outra via ali, né? E logo na sequência a escola das meninas. O conservatório lá do outro lado, lá, ó, né? E a escola das meninas ali. Vamos buscar as duas. Avisei já por mensagem que cheguei. Agora é só buscar elas. Bom dia, bom dia. Vamos começando aí mais uma manhã abençoada. Maravilhosa. Hoje é o tempo abertinho, pai. Olha só que maravilha. Já vamos encarar aí a semana. Organizando o nosso tempo. Pelas nossas atividades. Priorizando as coisas primeiro, né? Começando a cuidar do corpo. Desde alongamento. Até flexões. Flexão não significa peso. Flexão é movimentar o pescoço. Movimentar o ombro. Movimentar os braços. Não é necessariamente você ir no chão lá e fazer flexão com os braços, né? Flexão é como se fosse um alongamento céfalo-podal, que a gente chama. E assim a gente já vai agradecendo pelo dia, né, paizão? Bom dia, boa semana aí pra gente, pai. Vamos lá. Na escola. Vamos estacionar aqui nessa vaga aqui, aproveitar e já avisar as meninas que eu tô aqui, né? Paizão, acabamos de chegar em casa. Busquei a Sara. Agora vamos tirar o violoncelo ali, né? Ai, descer aqui. Aqui, por aqui. A Sara tá lá. Oi, filha. A chave tá aqui, ó. Quer pegar a chave? Vem cá que eu tranquei, ó. Acho que até a mãe achar a chave aí vai demorar. Né, paizão? Ó, tô aqui falando com o pai, ó. A Sara aqui pega a chave. Já vai abrindo. Enquanto isso eu vou pegando o violoncelo. E aí, paizão? Aqui é trabalho meio em equipe. Eu vou agilizando ali. A Sara já vai agilizando aqui, ó. Vamos aqui pegar aqui, ó. E depois aqui. Violoncelo aqui guardadão. No porta-malão. A Sara fez a prova, disse que foi bem. Diz que tinha vários alunos lá junto. Mas que vários faltaram. E ela foi. Que legal, né? Agora fechar o portãozão aqui, ó. Pra poder descansar, né, paizão? Mas me diga aí, ó. Não ouvi ainda teu áudio. Você conseguiu? Aí, paizão. Ó, tamo aqui agora no mercado. Vai comprar um pãozinho pra chegar em casa. E a gente, ó. Já curti. Tá, oi, pô, 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 pô.